Ouviu música nova? Opa! Você está na platina! Estava vendo o pôr do sol Repetindo o novo West então E ela começou a olhar pra mim E quando eu passo bem perto Do meu coração Ela começou a gritar assim Oh meu Deus! 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 Tudo é escravo de mim Oh meu Deus! 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 Não faz assim Eu tô certo, honey Mesmo fora do mar Tu és um tsunami Acho que és da refriango Tua beleza é pura A maneira que tu mexes Mexes com a minha estrutura Poxa pitanga Peito uma boca Deve ser tu aquela saia Que dá choque Teu andar Gisela Bint E na rua passarela Me tiras a energia Tipo que és da ideal E até a oposição Vota no teu partido Ainda cedo pra casar Mas eu tenho um pedido Dá-me o teu Facebook Que eu faço uma busca Não é gerar-se medo Não precisa ser injusto E é com senso masculino Tu és uma brasa Isso é que é mulher Não é aquilo que tá lá em casa E com bancos de Luanda Me deixa sem sistema Tu és como fogo Quando não artes queimas Eu estava vendo o portão Eu estava vendo o portão Eu senti um amulete então E ela começou a olhar pra mim Enquanto a luz Ela passou bem perto No meu coração Quero um só gritar É assim Oh meu Deus 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 E cascava-te em mim Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Não faz assim Vou ficar preso no teu peito Vou entrar nos tipo Mandela Minhas cinderelas A tampa da minha panela Nunca vi coisa mais bela Pareces novela Sou capitão Nascimento Vivo até a tua favela Mulher cavalona Minha da coxa Cintura tipo a Shakira Laca, Laca, Laca Eu faço tudo por ti Só pra provar o meu love E arrancar as tuas românticas Do peito de uma salmurral Pra plantar no teu jardim Pra cuidar bem de ti Tu ficas mais bonita Quando estás ao pé de mim Sou um milagre na tua vida Eu não despreteço Digo o empate Do teu frio Do coquete Do teu sorriso What are you doing? Oh meu Deus Teus lábios Me levam aos céus Teus beijos Produzem mel Liatan Iwai Não tem competição Perna, coxa, bundão Ela ginga Tipo que tem ilusão E eu já reparei sim Que todo esse filme E eu já reparei sim Toda, coxa, bundão Eu não estava Eu nunca estava Eu dou o meu love Então minha vida Viu assim, eu tinha que vou me Rose Eu tudo de mim Eu já reparei sim Eu vou te ver Eu estava vendo o corpo do sol, porque no mundo é jantão E ela com o seu olhar pra não olhar pra mim E quando ela passou bem perto, bem perto do meu coração Eu me quero um só gritar, sim Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Tu das calma de mim, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Não faz assim, oh meu Deus Não faz assim, oh meu Deus, oh meu Deus Não faz assim, oh meu Deus, oh meu Deus Obrigado.